muito bem pessoal então agora o seguinte vejo que aqui a gente já criou aqui o nosso arquivo onde a gente tem que os nossos códigos aqui tudo bem bonitinho né agora é o momento que a gente salva isso aqui certo aqui no eclipse ele não vai aparecer mas tudo mudar um refresh aqui automaticamente ele vai estar aparecendo certo inclusive no nosso bim de bug certo vejo que eu tenho ele aqui estou aqui ó o local onde estou trabalhando com ele é aqui no série c mas automaticamente a ele o flex ele joga para o bim de bug que é o executável está certo então automaticamente ele estará aqui então quer dizer que a gente pode estar rodando isso aqui olha que a gente rodar aqui o nosso aplicação tá aqui ele como é que o nome dele aqui ó bim de bug de clientes ponto php então aqui em vez de ser neri aqui vamos aqui ler clientes ponto php certo ótimo beleza olha o que aconteceu vejo que o nosso servidor o nosso apache que é o que está rodando aqui o apache que ele fez ele foi lá pegou esse arquivo aqui esse xml aqui e trouxe pra nós aqui em um formato que a gente consegue estar visualizando certo é claro se olhar o código fonte disso aqui ó botão direito visualizar exibir código fonte desde que o que aparece aparece o meu xml certo aparece xml que o browser automaticamente está interpretando e colocando isso aqui isso que é uma coisa padrão então aqui dos browsers certo então vamos voltar aqui pra cá é que eu tenho aqui certo tá beleza funcionando 100 por cento o que que nós vamos ter que fazer agora pessoal a gente vai ter que fazer com que aqueles dados que estão lá dentro do nosso clientes esses dados aqui a gente vai ter que jogar para dentro então do nosso data grid então vamos abrir de novo ele aqui tá olha só aqui tem o nosso data grid aqui nós temos os nossos dados que internamente internamente como eu já mostrei para vocês eles estão em um formato xml certo então como é que a gente vai fazer para pegar e trazer esses dados para cá deixa eu fechar aqui esse negócio do meu antivírus aqui é como que nós vamos povoar isso que muito simples então através do htp service como é que nós vamos fazer isso aqui vamos ver aqui dentro então aqui ó vamos criar pessoal não pode ser aqui assim mesmo vamos criar o nosso mx htp service htp service certo daí tem aqui service aqui então aqui dentro deixa eu dar um enter aqui eu vou fechar ele certo fechar ele aqui e aqui dentro eu vou botar algumas algumas especificações por exemplo como meu identificador de htp service htp service então aqui estou dizendo que vou me comunicar via http service vou botar aqui o identificador vou botar aqui ó a conexão com http service certo é isso aqui que eu vou fazer agora aqui minha url pessoal agora vem uma parte muito importante porque aqui a gente vai vai informar para ele como que a gente vai se comunicar ou seja qual a url que o flex vai fazer o acesso certo vejam que o que foi que nós pegamos aqui antes nós viemos aqui dentro aqui aqui olha só qual que a minha url que eu peguei esses dados é isso aqui ó certo vejo que quando eu rodei isso daqui ele mostrou isso aqui pra mim então o que eu vou fazer vou passar para ele a url que essa daqui e depois a gente vai fazer com que ele pegue as informações que estão aqui dentro para jogar aqui dentro do nosso data grid certo é bem simples mesmo então url e vou colar aqui o meu clientes php certo beleza deixa eu vir um pouquinho pra cá aqui então toda a minha url que mais que eu vou colocar aqui ó por exemplo eu posso informar aqui então qual é o método que eu vou estar trabalhando tem aqui o método para quem já fez as minhas vídeo aulas de html sabe muito bem né o como que a gente enviava os dados né o normal sempre é os dois métodos post e get né que eu não vou entrar em detalhes aqui neste caso nosso tá pessoal isso aqui coisa que a gente parte do princípio que vocês já conheço certo então vamos botar aqui o método post certo é o que mais que eu posso botar aqui eu posso botar aqui uma opção então para mudar o curso do mouse quando essa aquisição estiver sendo realizados eu simplesmente uso aqui o show show isso tudo está true aqui e agora para finalizar também pessoal se sistema usa proxy ou não vou colocar falso né usa proxy porque dependendo da configuração se usa um proxy né enfim para ter acesso no nosso caso aqui não então pessoal o nosso ht http service que vai fazer a comunicação já está configurada certo está aqui o meu htp service isso aqui realmente é muito simples somente o id o que é o nome a url onde que vai buscar os dados como que ele vai tratar nessa aquisição atrás do post né método post e isso vai usar proxy aqui sim ou não seria aqui a questão do cursor então só assim realmente muito simples mesmo então o que nós temos que fazer agora aqui nesse meu data grid a gente tem que começar a fazer com que ele busque essas informações certo então a primeira coisa deixa identificar esse meu esse data grid que data grid dos clientes certo que é o nome que eu acabei dando e agora pessoal como que ele vai buscar essas informações então através do meu data provider deixa eu colocar aqui opa opa esqueci que o meu deixa eu botar aqui ó dentro do meu data grid o meu data provider certo pessoal isso aqui é muito importante tá o que não tem que falar a gente vai ter que botar então qual é o método qual é o http service nesse caso aqui é o conexão http service certo então data provider vai ser o que eu vou colocar aqui entre entre chaves aqui com chaves então aqui pessoal vocês vão informar a minha o meu http service eu posso ter mais de um aqui nesse caso que eu vou usar esse aqui eu só tenho ele né mas tenho que estar informando então aqui é o meu então conexão conexão http service certo e aqui eu simplesmente eu pego aqui ó leste result aí pessoal se estou olhar aqui ó nele aqui vocês vão ver que nós temos o seguinte botão direito código fonte nós temos aqui então o nome aqui do meu identificador aqui do meu xml certo e aqui o campo como e como se fosse é o registro propriamente dito certo que eu vou ter que buscar veja que aqui eu tenho o meu xml pai é o cliente o o registro é o cliente e aqui tem os dados deste meu cliente e assim por diante certo deixa eu ver aqui então aqui não tá clientes ponto cliente certo é isso aqui que eu estou fazendo beleza deixa eu salvar isso aqui bom ele disse que eu tenho um erro aqui assim eu coloquei ponto e vírgula eu esqueci que de vez em quando que aqui é não é php né dependendo da linguagem eu vejo que botei todos aqui a gente trabalha com muitas linguagens a gente coloca onde não deve né beleza já sumiu aqui ok pessoal então agora estamos quase prontos para visualizar os dados a gente vai ter que criar um scriptzinho certo para ir para enviar para inicializar isso aqui e daí a gente já estará pronto essa conexão com http service valeu então na nossa próxima aula iremos fazer isso um abraço até mais e tchau